Block Man Go Bad Wars, mas se eu tô querendo a cor branca, o vídeo acaba. Errou! Eu tô lascado! Olha isso aqui, mano, isso aqui é branco, tá? Isso aqui é branco. Se eu relar aqui, já era, meu amigo. Se eu pular ali, já era. Tudo bem, então. Ganhou uma espada no sorteio, já tô mais tranquilo, né? Que é uma espadinha encantada, bonitinha e tudo mais. Dá muito like nesse desafio, galera, e comenta qual cor que eu não posso, mano, pisar e tudo mais. Dá muito like nesse desafio, cara, que é muito top. Bom, vamos que vamos. Aqui no meio aqui, até agora eu não vi nada branco. Então, isso é bom, né? Isso é muito bom. Sério que você não tem bloco? Ah, ele tem bloco. Só pra garantir aqui, ó, bloco verde, bloco verde, cinza e tudo mais. Opa! Aqui tem coisa branca, mas o bom que não tem no chão. Ihu! Facilitou muito, hein, agora? Agora sim, ó. E aí, mano? Beleza, cara? Eu sou tão feio assim, velho, pra você cair no void, cara. Meu Deus, velho. Desculpa aí, cara. Desculpa aí se eu te assustei. Boa, beleza. Devei aqui, aqui, aqui. Mano, uma coisa que eu tenho que tomar cuidado é com endstone, velho. É com endstone. Proteção com endstone eu tenho que tomar muito cuidado mesmo, galera. Devei aqui. Boa. Ai! Mata esse clone fake aqui. Óbvio, né? Que é um clone fake, porque se fosse real ia dar ruim. Opa, aqui não tem bloco branco. Belezinha, belezinha, belezinha. Uou! Uou, bro. Já era, já era aqui. Não tem bloco branco, né, mano? Eu tenho que parar de ir seco assim nas coisas. Vai que eu piso num bloco branco. Isso aqui é areia, né? Areia não é branca, né, mano? Tipo, basicamente é uma areia, né? Areia meio, sei lá, um amarelo, né? Não sei. O bom é que basicamente tem agora que nada muito assim de ferrar minha vida, tá ligado? Mano, sério, eu não quero que o vídeo acabe com só, tipo, um minuto, tá ligado? Deixa eu ficar bem triste. Ó, ó, vamos vir aqui. Belezinha. Vai pro Voida. Vai pro Voida. Vai conhecer o Voida. Hum, endstone. Hum, endstone é meio branca, né, mano? Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com endstone, galerinha. Tem que tomar muito cuidado. Mano, 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 mano.